Mais um vídeo do Embaixador do Churrasco, na Vinícola, Dom Laurindo, na Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos, Garibaldi. E aí pessoal, mais um vídeo no canal do Embaixador do Churrasco, vazio na parrija do Embaixador do Churrasco. Olha a peça, aqui para desmistificar, esse aqui é um fraudão ou vazio, vazio é a peça maior. Então, com esse corte, com esse corte, eu vou dar dica para você se tornar o churrasqueiro da turma a partir desse assado. Porque, como ele tem alturas diferentes, e uma parte sem gordura e outra com gordura mais alta e gordura mais baixa, eu consigo ter todos os pontos dos convidados numa peça única, num momento único. Então, vamos começar? Olha só. Sem salgar, eu vou largar na parrija, espalhei bem a brasa, espalhei bem a brasa, porque eu preciso de fogo parelho, brasa parelha, em toda a extensão, para assar ele parelho. Vamos lá. Olha o barulho, olha o barulho, olha o barulho, te liga. Meu Deus, olha o que é isso aqui. Mas olha o cuidado com a peça, olha o carinho, olha o carinho. Aqui. Olha isso, olha isso. Sem sal, sem sal, sem sal. Por que estou selando? Porque o sal puxa o suco da carne, então eu quero fazer o efeito trufa. Trufa, uma casquinha por fora e todo o suco que tem na peça por dentro. Lembrando, eu puxei a brasa parelha, eu preciso da parelha. Cinco minutos de cada lado. Cinco minutos de cada lado. Eu já fechei os poros. Se quiser fazer no forno, tu pode colocar no forno sem sal, de um lado, depois do outro, fechou e depois o sal. E eu vou usar o sal parrejeiro. Porque não justifica usar o sal grosso numa peça que eu fechei os poros. Porque não penetra mais o sal grosso. Então eu vou salgar só com o sal que fica por fora. Beleza? Vamos dar uma olhada? Olha só. Olha a selada. Dá uma olhada. Olha a selada. Fechou. Não queimou. Lembrando, eu não posso queimar uma peça de carne, uma pele de frango, um suíno, nada. Queimada, a cor é morena. Queimada nunca. Agora o outro lado. Gordura. Mais longe do calor. Aqui, ó, aqui eu tenho o calor da caixa de lenha. Então eu vou deixar a parte que pinga mais longe do calor intenso. Vou selar o outro lado agora. Lembrando que esse é o corte pra tu se tornar churrasqueiro da turma só com essa peça. Porque aqui eu vou ter bem passado com gordura, vai subindo, degradê ao ponto com gordura, mal passado com gordura e vai descendo, mal passado sem gordura. Ao ponto sem gordura e bem passado sem gordura. Te liga na liga. Pegou pra ti? Olha só. Então, aqui deu cinco minutos de um lado. Vão ver os outros cinco minutos que efeito deu na selagem do vazio. Aí, não tem nada vermelho. Então eu fechei, ele inchou, ele inchou. Só que aqui não tá selado, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Então eu vou fazer esse acabamento. Lembra, nunca furo. Eu tô de pegador, só tô usando o garfo pra apoiar. Então eu vou virar aqui, ó. Ó, no calor intenso. Pra selar a borda. Tô selando a borda. Pra fazer o efeito trufa. Aqui, aqui tem sangue, ó. Aqui, ó. Então eu vou selar a lateral. Ó, apertando. Acabamento, acabamento. E o outro lado, como é que tá? Aqui, fechou. Fechou. Tudo seladinho. Não posso furar. Não posso furar. Agora, então, vou pegar essa pérola. Esse fraldão. E vou colocar o sal entrefino. Olha que coisa mais linda, mais cheio de graça. Olha aqui. Sente cheiro. Sente cheiro. Meu Deus do céu. Enchou a peça. Todo o suco preservado dentro da peça. Então, agora, o efeito trufa tá funcionando. Por que que eu não uso sal grosso? Porque o sal grosso não penetra mais. Eu fechei. Então, tem que ser um entrefino. Aí. Ou, se eu quiser não salgar até o final, eu posso usar uma salmoura quente pra degustar o corte. Tem essa solução também. Sal. Sal sempre a menos do que a mais. Porque aí eu tenho como corrigir. Se eu salgar demais, eu não tenho o que fazer. Então, como é uma carne de qualidade, top, eu quero sentir o sabor do angus. O sabor da raça. O sabor da pastagem. Então, quanto menos sal, mais sabor eu vou ter na peça. Isso eu aprendi na companhia de churrasco, na empresa que eu tenho de buffet de churrasco há 23 anos. Um assador alemão foi assar o churrasco e ele usava muito pouco sal nas peças. Eu falei, o senhor não vai salgar? Não, calma, Mauro. O vazio tem um sabor, a picanha tem um sabor, a maminha tem um sabor, cada músculo tem... Ele me deu uma aula. Cada músculo tem seu sabor. Então, se eu colocar muito tempero, muito sal, eu vou mascarar o sabor de cada músculo. Então, por isso, sal a menos, pra sentir o sabor da carne. Agora, olha só, não vou furar, porque eu tenho suco dentro. É só no pegador ou na pinça. Agora, aqui, vou salgar o outro lado, tudo fechadinho, salpar ligeiro. Olha só, dá pra fazer como o turco, dá pra fazer como quiser, aí, aí, dá pra largar perto, não vai mudar a vida de ninguém. Aí, aí, beleza. Vamos voltar com a pinça, agora vamos trabalhar ele por dentro. Qual é o ideal? Sempre virando, sempre virando. Aquela história de ficar um tempo de cada lado, não. Quanto mais tu puder ir virando, melhor, porque essa carne precisa de calor intenso. Então, eu tenho que cuidar pra não queimar. Eu não posso é queimar o corte. Vamos lá? Olha o barulhinho, olha o barulhinho. Sente, aqui. Calor intenso na parrija. Do início ao fim, sempre virando, sempre virando. Momento paz, momento da Lailama. Saboreando a vida. Saboreando a vida. Olha onde estamos. Atenção. Vazio, fraldão, vinho, vinhedos, viniculadão, laurindo. Aí, Lucas, Lucas. Olha o brilho, Lucas. Mas eu posso pegar essa gordurinha. Chega aqui. Chega aqui. A gordurinha dele. Eu subi pra ele assar por dentro agora, pra não acelerar muito. Olha aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, com a própria gordura dele, eu vou dar um brilho. Dos dois lados, dos dois lados. Olha aqui, aqui. Olha o brilho, olha o brilho. Aqui. Agora eu vou virar, vou virar. Vamos ver o brilho? Temperando com a própria gordura. Que na parrija do embaixador fica aqui, ó. Ó. Não, olha a peça. Olha a peça. Mais dez minutinhos aqui em cima. Por quê? Por que eu subi? Porque por fora parece que tá pronto. Parece. Mas olha só. Como é que eu sinto o ponto? Sem furar, sem furar. Olha aqui. Ó. Eu tô com ela indo pro ponto aqui, que tá dançando pouco. Tá dançando pouco. Agora aqui no meio, ainda tem um pouco de gelatina aqui, ó. Então eu preciso melhorar o ponto interno pra largar no degradê dos pontos. Pra tu se tornar o churrasqueiro da turma. Ó. Parece que tá pronto. Agora o momento da lai lama. Calma, não tira. Não tira porque vai tá cru. Então assim, ó. Paciência. Olha a gelatina aqui, ó. 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 Aqui tá cru. Por dentro. Esperamos um pouquinho. Então. Olha só. Aqui eu tenho a certeza que ele não tá cru. Porque não tá mais gelatinoso. Ele tá no mal passado. Aqui bem passado e aqui bem passado. Como se tornar um churrasqueiro da turma com uma peça só. Aí tem o teatro aqui, né? Olha só. Já tô deixando ele descansar aqui um pouquinho. Olha só. O descansar é pra o suco que tá no centro se espalhar pela peça. Pelo interior da peça. Sem eu perder muito suco na tábua. Então, se eu cortar agora, eu perco suco. Mas eu estou na Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos, numa região fria. Então, se eu deixar assim, eu vou esfriar a carne. Então, eu vou cobrir com papel alumínio pra não perder a temperatura. Fazer o efeito. Ó. Vou fazer o efeito pra descansar, mas vou cobrir com papel alumínio pra não esfriar a carne. Aí sim, faz sentido eu deixar descansar e comer a carne ainda quente. Não adianta eu fazer descansar e ficar com todo o suco e largar a carne fria. Fechou? Então, agora, três minutinhos pra dar uma descansada. Depois eu libero pra fazer todos os pontos numa peça única. Pra tu se tornar o churrasqueiro da turma com apenas um assado. O vazio. O fraldão. Olha a região que eu tô, dos vinhedos. Frio. Não posso largar a carne fria. Então, descansou. E agora, vamos pra prova final. Eu prometi degradê dos pontos. Do bem passado sem gordura, ao mal passado sem gordura. Mal passado com gordura. No ponto com gordura e bem passado com gordura. Vamos ver? Vamos lá. Chama a galera na volta. Não adianta estar no sítio. Eu tô aqui no Vale dos Vinhedos. Tirei a carne, não tem ninguém na volta. Não. Tem que ter gente na volta pra tu fazer o ato de se tornar um churrasqueiro. Vamos lá? Então é o seguinte. Quem gosta de carne bem passada, sem gordura, tu vai tirar essa pontinha. Bem passada sem gordura. Aí alguém vai tentar te derrubar do pódio. Ah não, mas eu gosto de carne magra, bem passada. Aliás, carne magra, mal passada. Não tem problema, legal. Relaxa que tem pra todo mundo aqui. Magra, mal passada. É isso que tu quer? Então tá, tá aqui a tua. Aí o outro vai tentar te derrubar do pódio de novo. Não, eu gosto de gordura bem passada. Calma que tem gordura bem passada pra ti. Só um pouquinho. Gorda bem passada. Toma gordura bem passada. Gorda bem passada. Toma gordura bem passada. Aí alguém vai querer te tirar do pódio de novo, né? Aí ele vai pedir, eu gosto de gorda mal passada. Alguém gosta aqui de gordura mal passada? Ali, tigrado. Então aqui ó, gorda mal passada. Então toma gorda mal passada que tu queria. Aí. Toma gorda mal passada. Gordinha mal passada. E aí o que eles vão dizer de ti? Vão tentar te derrubar? Não tem como, né? Serviu todo mundo com uma peça única. Aí eu gosto de magra no ponto. Calma, velho, aqui tem a magrinha no ponto. Sempre tem aquela magrinha no ponto dando uma volta. Aí, magra no ponto. Fechou? Vamos fazer o degradê então aqui. Mal passada no ponto. Bem passada. Gorda bem passada. Todos os pontos num momento único. Pode chegar aqui. Aí, como eu selei a carne. Como eu selei a carne. Então, pode ser que eu precise de um sal interno. Um pouquinho só. Só um pouquinho. Só um pouquinho porque não entrou todo o sal na carne. Aí está feito o acabamento. Então. Gostou? Só um pouquinho que eu vejo se não gostou ou não. Para aí. Vamos segurar aqui. Eu vou no meu ponto. Mal passada com gordura. Esse vazio eu ia fazer recheado. Mas como ele tinha uma gordurinha top. E estava querendo ir do jeito que ele veio para a churrasqueira. Eu não fiz recheado. Tu quer ver recheado? Não vai ser esse vazio. Esse vai rechear a tigrada. Tu olha o matambre. Clica no link. Matambre recheado. Aí sim. Agora isso aqui foi como ele veio. Tamo junto. Pegou? Pegou? Pega então para ti.